Salve guys, eu sou o Matheus, esse é o canal Tô Sem Kit E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um review sobre o mousepad que eu comprei no AliExpress Que nem cabe aqui no frame de tão grande que ele é, olha só O mousepad do Naruto, rapaziada, então vamos direto pro review agora Então guys, eu sempre navegava lá no AliExpress, né, procurando periféricos, vendo o que é legal, o que não tá E sempre via esses mousepads de animes, então tem do Dragon Ball Z, tem do One Piece, tem do Naruto E eu sou muito fã do Naruto, né, então sempre ficava me perguntando Meu, será que esses mousepads prestam? Será que vale a pena comprar eles ou não? Foi então que eu decidi arriscar, falei, quer saber? Vou comprar o mousepad do Naruto E não só isso, vou comprar um gigante, o maior modelo que tem E saiu R$68,00 com frete incluso, mano, então foi um mousepad muito barato por esse tamanho E a primeira impressão veio tudo certo, ele veio bem embalado, veio um plástico dentro dele E ele veio enrolado da forma certa, né, como os mousepads devem vir E demorou em torno de 20 dias, então por um momento como é na vinda da China, não demora tanto E não tem perigo de você ser taxado, tá, porque todas as compras que são abaixo de R$50,00 não tem perigo de ser taxado E a princípio ele chegou tudo ok, guys, então eu fiz o unboxing, fiquei no mousepad lindo, já curti demais a figura que eu escolhi na hora E enorme, né, só que teve uma coisa que me incomodou muito, guys, que foi o cheiro que ele veio, mano E vocês não tem noção do cheiro que tava, um cheiro tão forte a ponto de eu ter que deixar ele um dia todo lá na sala Pra ele dar uma ventilada, pra daí eu conseguir trazer ele aqui pro meu quarto, botar na setup e testar E esse cheiro é um cheiro meio esquisito, mas parece ser um cheiro tipo de borracha, assim, sabe Então eu acho que o que acontece é que esses mousepads são padrões, né, é um modelo grande padrão, sem desenho nenhum E eles imprimem na hora que chega o pedido e logo embalam, então não deu nem tempo de esse cheiro da impressão sair Então eu creio que era por conta disso Enfim, depois de botá-lo aqui no meu setup eu consegui testar ele e a primeira coisa que eu constatei é que a construção dele não é ruim É uma construção bem ok, as costuras são boas, não são das melhores, né, não chegam a se comparar com mousepads topo de linha De marcas conceituadas, mas é uma costura boa e é um mousepad de boa qualidade, inclusive a parte de baixo dele é bem da hora Porque é um material bem aderente à mesa, então ele não tem perigo de escorregar E essa versão que eu peguei é a versão 90x40cm, é a maior versão que eu encontrei disponível desses mousepads lá Que é essa versão que ocupa a mesa toda Existem outros tamanhos também de mousepad, menores, e isso vai ocasionar uma variação no preço, né Então quanto menor for o mousepad, mais barato você vai pagar E também alguns anúncios deixam você escolher a espessura dele Nesse caso aqui a espessura dele é de 2mm, o que não é uma espessura grande O que comparado com mousepad de outras marcas como os da Razer ou da Fallen Store Chegam a 4 ou 5mm Então ele é um mousepad um pouco mais fininho Isso apesar de fazer com que você sinta que o mousepad está mais próximo da mesa Não me incomodou aqui nas minhas jogatinas diárias A qualidade do desenho não é lá das melhores Olhando de longe você tem até uma boa impressão e parece que é um mousepad muito bonito Mas quando você chega perto você vê que falta um pouco de definição Principalmente nos contornos Mas eu que sou fã de Naruto isso não atrapalhou nem um pouco a minha experiência E eu continuei curtindo o mousepad mesmo assim E como vocês puderam ver aí no setup ficou bem da hora Eu estou usando o mouse atualmente, o modo é o O-Pink Que eu fiz unboxing aqui no canal, então não deixa de conferir E esse teclado é o One Pro 2 E foi jogando mais assiduamente que o mousepad começou a me surpreender rapaziada É difícil se encontrar um mousepad de R$68 Que entrega o que esse mousepad chinês do Naruto está entregando O mousepad é bom, eu não senti nenhum incômodo enquanto jogava com ele E a parte de cima é bem lisa Então ela não atrapalhou nem um pouco e nenhum movimento que eu tive que fazer com o mouse Eu estou jogando há horas com ele e está tudo ok E provavelmente vai continuar sendo o mousepad principal aqui do meu setup E uma coisa que o anúncio não especifica e que me deixou muito curioso para saber É se ele é um mousepad speed ou control Isso vai determinar a velocidade com que o mouse vai escorregar nesse mousepad Onde o control vai escorregar menos e o speed vai ter mais velocidade Então para testar se ele era speed ou control Eu resolvi comparar ele com o mousepad que faz anos que eu tenho aqui em casa Que é esse Razer Goliathus Speed E coloquei os dois lado a lado e fiz alguns testes tentando empurrar com a mesma força O mouse em cima do mousepad para ver qual que corria mais E a conclusão que eu cheguei foi que no Razer, que é o modelo speed O mouse corre um pouquinho mais Mas na prática mesmo, jogando no dia a dia, praticamente não deu diferença Então esse mouse chinês, eu diria que ele fica entre um speed e um control Ele não chega a ser tão rápido quanto um speed Mas ele está longe de ser um mousepad control Então ele fica ali nesse limiar entre os dois E por fim, o que eu posso concluir desse mousepad Depois de jogando horas aqui com ele É que cara, ele é um mousepad muito bom pelo preço que ele custa Então ele entrega por R$68, que foi o preço que eu paguei na Black Friday Um desempenho muito ok, tá ligado? Por um tamanho bom e que deixa o setup lindíssimo Agora, eu tenho uma ressalva Se você joga competitivamente E você está realmente preocupado com o desempenho que esse mousepad pode te dar Aí eu recomendo que você vá direto para o mousepad de uma marca mais conceituada Que vai ser um mousepad mais caro Mas que vai te entregar o resultado melhor Porém, se você é um jogador casual Está jogando Farfun Ou só está querendo um mousepad para montar esse teu setup E deixar ele bem bonitão Eu acho que esse pode ser um mousepad de escolha para você Eu curti demais ele aqui no meu setup Eu jogo CS, Fortnite Não em altíssimo nível, mas são jogos competitivos E ele não me incomodou E uma última sugestão que eu posso dar É que eu percebi que esse mousepad é bom para você dar como presente Então talvez você não goste de anime Mas você com certeza conhece alguém que gosta E você pode dar esse mousepad de presente Só avisa para ela que o cheiro que pode vir no começo não vai ser muito bom Mas que o mousepad é justo, está valendo a pena Beleza? E é isso, esse foi o review dos mousepads genéricos de animes no Aliexpress Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal Porque isso me ajuda a continuar produzindo conteúdo E deixe nos comentários qual a sua sugestão de vídeo Se você quer que eu teste outro mousepad Ou se você quer que eu traga algum review diferente aí no canal Valeu, tamo junto, boa jogatina e é nóis!